Oi amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui pro canal E meus amores, o vídeo de hoje vai ser... Eu vou tá gravando pra vocês aqui, gente Hoje é 31 e a gente vai fazer meio que uma festinha, né gente? Posso dizer, reunir a família lá na casa da minha mãe hoje Aí cada um vai tá levando um prato, meus amores E eu vou tá gravando tudinho pra vocês Eu vou tá agora... Eu vou fazer... Eu vou levar o macarrão Vou levar salada e um frango, gente Eu vou levar o frango já assado, tá? Quando meu esposo chegar, ele vai fazer o frango porque eu vou pegar lá onde ele trabalha Mandei ele pegar lá onde ele trabalha, aí eu vou levar o frango, a salada e o macarrão E eu vou tá gravando agora pra vocês Eu vou lavar o cabelo, gente, meu cabelo ainda tá liso Eu fiz escova domingo Mas... Tá tudo já, gente Eu lavei roupa que vocês viram aí no vídeo anterior Já tô aqui a raiz Aí eu vou lavar, hidratar E vou tá gravando tudinho pra vocês, gente Vou fazer o macarrão de curso, vou fazer a salada Vou mostrar pra vocês o pavê que eu já fiz aqui O pavê que eu fiz pra minha cunhada que ela vai levar o pavê Ela pediu pra fazer pra ela, eu já fiz o pavê Eu não mostrei pra vocês, gente, porque tem vídeo aí no canal fazendo pavê, tá? Mas... Eu vou mostrar o pavê já pronto pra vocês E, gente, vou tá lavando o cabelo Hidratando, vou fazer a hidrataçãozinha com mel E é isso, meus amores Vem acompanhar aí o meu dia... O meu último dia do ano, né, gente? E já ia me esquecendo, gente Antes de começar esse vídeo, vou pedir a você pra deixar aquele like aí pra mim, tá? Se não for inscrito, pra se inscrever Ativar o sino das notificações Pra assim que eu postar vídeo, eu vou receber em primeira mão, tá, meus amores? Isso, bora pro vídeo Então, meus amores, tá aqui o pavê Que eu já tinha feito, tá? Coloquei uns morangos aqui E é isso, gente Agora eu vou tá lavando meu cabelo e hidratando, tá? Depois eu volto aqui pra vocês Aqui já tá a hidratação, gente Vou usar essa hidratação aqui, ó Com mel, já preparei aqui E aí eu vou tá lavando meu cabelo e aplicando meu cabelo já Então, amores Já lavei esse cabelo Tirei o excesso de água com a toalha já Tá diferente, gente Pra ver só com o tempo, tá, gente? Aí eu vou hidratar agora Depois eu faço condicionador Peco E dou chapéu Tá, minha irmã? Nenhum que eu quisesse hoje Não ia dar tempo de eu ir Pegar uma escova mesmo Mas A gente faz em casa Nenhum leite Eu vou tá Com a hidratação Que eu mostrei pra vocês Tá bom? Minha hidrataçãozinha com mel E é isso, gente Eu vou acelerar o vídeo, tá? Minha hidratação Minha hidratação Então, amores Já hidratei o cabelo E agora Eu vou passar um protetor térmico E é isso aqui Gente, eu vou passando na mão E passando no cabelo Porque Eu acho que é melhor Do que tá esfirrando ele No cabelo E assim Então mais no cinto No cinto Até esfirrar E limpando o cabelo Aí eu vou passar aqui, gente E volto com vocês, tá? Tchau! 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 Enquanto as coisas da salada, a gente vai acompanhando aí, tá? Oi, amores, eu já falei, fico pra vocês, já tá de noite, tá? E eu já tô aqui na casa da minha mãe, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá lá na frente. E é isso, né? Então, gente, aqui tá a minha saladinha que eu fiz de pepinho, tomate e alface. Aqui tá o macarrão que eu fiz também e o frango, gente, que eu comprei. Aqui tá um coiso. Eita, meu patrão! Você, velho! Aqui eu fiz um tropeiro e arroz. Daqui a pouco chega mais, quando chegar mais coisa, ali tem um bacalhau, uma pasta. Então, os amores vão aparecer aqui pra finalizar a vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não gravei muito pra vocês aí à noite, né? Mas a nossa vida já foi ótima, maravilhosa. E quero agradecer pra vocês um feliz ano novo, um cheio de paz, amor e muita saúde, tá? E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo, que Deus assim nos permitiu. Tchau, tchau! Fui!